Tudo isso é uma ilusão, todos esses tempos eu perdi em vão É difícil, nem que a vida, meu coração ainda deixa a mão Se faz de povo não fingir, não, só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora em volta, eu pensando em você Alô, Gustavo! Alô, Gustavo! Alô, Gustavo! Alô, Gustavo!